Pessoal, sede 47, tá bem escuro. Só tá escurecendo o passeio. É... Flamense, né? Vamos ficar lá no arco do verão. E essa daqui é só o que, pessoal? Não, tá chego, ó. Porque você não sabe o que tá topo. Não, tá chego, ó. Não, tá chego, ó. Não, tá chego, ó. Não, tá chego, ó. As panelas... Ah, o carrinho de sorvete. Eu tô com a nossa pressão de gás. Não sei se o carrinho, o carro de gás, o caminhão de gás. Não toca essa música ainda, porque a minha época total. Essa passa ali é super carida. Vai sentir o lixo de papelão que eu vou fazer hoje de manhã. Esse aqui tá bom. Não sei se tem alguma tijolinha especial ali que recolhe esse bicho de pavela, né? O bicho já tá pela gordura, mas tem o prédio lá que tá cozinhando. Não dá. 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 Nossa, a música é bem alta aqui. Essa música é bem chata. Não dá. 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 Eu perdi a minha cadernita lá com a nossa senha. Se tem a senha da Apple Acho que vou ter que trocar Fazer igual o Jorge Deixa eu ficar minha senha Deixa eu conseguir achar E não joga Ele pega minha cadernidade E pega minhas coisas e muda de lugar E depois não adianta perguntar pra ele não É igual a criancinha de 5 anos Ele não lembra onde colocou não Eu falo com ele, não mexa nas minhas coisas Agora eu não tô sabendo onde tá O fogo, né? Tá cansado Vamos fazer minha caminhadinha aqui, né? Vamos tomar poucos calorias Vamos ver se não é que vocês vejam Vamos ver se não é que vocês compram algo Tá cercando Tá cercando Você vê? Ele vê que não machucou muito, né? Mas é desagradável Então assim, o nosso bairro tá cheio de prédios Aí o pessoal para a balancinha Tá vendo? 25 horas E eles de medias E eles de tarde Que ela tá propagando Olha esse outro aqui, tá vendo? Ele tá aqui que eles percebem isso, tá? Um beijo Um beijo gostoso Um beijo gostoso Um beijo gostoso Tchau, tchau.